Reza antiga lenda que se você deixar um gostei Alguma coisa vai acontecer porque eu tô sem ideia pra intro Ó Fala galera, pois bem, hoje trazendo pra vossas senhorias Um novo episódio da nossa série de Digimon World Rede de Tais E nesse episódio, o Leletes Golbora Para o nosso queridíssimo Bolqueno Vulcano, como eu falei pra vossas senhorias Nas últimas lives de Digimon E que lá nós teremos Os três piores confrontos Da história desse Jorginho, velho O negócio vai ser tenebroso, mas tão tenebroso Que eu tô vindo aqui no nosso lindo Leomond De Cartola, o Leomond Sedutor Pra comprar mais Medium Recovery, porque eu não tenho o máximo possível ainda E... Bem provável que eu vá vender muita coisa aqui Eu vou vender Quick também Vou vender Tudo isso aqui, vende também Os Cactus podem vender também O Speed Team eu vou guardar, mas... Até o High Speed eu devo... Não, eu vou... Não, eu vou deixar aqui o High Speed Não, eu vou acabar vendendo o High Speed mesmo Pelo menos eu vou deixar só um em combate Porque ele não é acumulativo Então eu vou vender quatro aqui das bandagens Por quê? Porque eu preciso de dinheiro, como eu falei pra vossas senhorias A gente vai ter três batalhas muito tensas, tá? Duas dessas batalhas são de memorial Aliás, a primeira delas é bem tensa de passar E uma delas é com aquele Blue Meramon lá em Boquinha do Vulcano, né? Quem acompanhou as lives já tá ligado Da presença daquele Blue Meramon lá E eu recomendo muito que vocês enfrentem o Blue Meramon primeiro Porque ele no caso tem 70% de chance de dar um Magma Bomb E é um golpe excelente Então eu recomendo deveras que vocês enfrentem ele antes, tá? Eu vou acabar comprando uns Medium MP E... Não, mas deu pra fechar cinco? E aí eu vou botar aqui o resto de Medium Flop mesmo Eu tenho que fazer com... Eu acho que era 725 pra viajar Eu não sei se era 7... Eu vou comprar e deixar 725 Aí fechou Eu acho que assim eu deixo pra... Pra poder conseguir viajar E... E... Já... Pra Westerlans no caso E a gente já aproveita e pega também O Megalogremon pra cidade, né? O Megalogremon Aliás, eu falei Greymon, né? O Megalogremon ele vai dar Warcry Mas é um bagulho que a gente já tem Ele dá tanto o ataque quanto o título Então não é um ataque que você precise ir atrás Caso você não tenha Mas eu já tenho Então ele vai me dar só o título E no caso Este... Ah, tá O Megalogremon vem pra cá também, ó Ele fica aqui Não foi aquele Botamon que evoluiu, tá? Ele só trabalha agora com o Sirloin também É só isso Não muda muita coisa Então a gente vai... Vai trazer ele pra cidade Ele vai dar isso E o item de evolução dele, tá? Que seriam as duas lâminas na lateral Vamos lá para o Westerlans Era 700 mesmo Então tá susa Corre Brave Segundo meu filho Tuts, tuts, tuts Ele vem mó Mó Cardio na lateral, tá, né? Mas whatever No problem Vambora a pézão mesmo Como eu falei pra o Westerlans Nesse objetivo do jogo A gente vai ter uma cena aqui na frente Onde a Mireille e o Nico vão aparecer Falando que a gente tá no caminho Pro Binary Castle, né? Aliás, é uma parada meio engraçada Porque o Binary Castle Ele é uma área onde seria Entre aspas O esconderijo do vítimo, né? A gente teve que reunir todos os Os garbage files Pra poder ter a localização dele Tipo Era um esconderijo secreto deles Saca? Tipo Que ele tinha muita energia E tudo mais Ninguém sabia exatamente a localização E a gente teve que reunir os arquivos lixo Pra poder encontrar e tudo mais E quando você chega lá Tem uma placa, mano Tem uma placa na frente Binary Castle A maravilha, né? Como eu falei O Melogromo É só você falar com ele Ele volta pra cidade Numa sursa Passou o título de Warcry, né? O grito de guerra No caso do Warcry Teoricamente seria Choro de guerra, né? Mas é uma expression Pra grito de guerra Então, tipo É... Porque não é o War Scream, né? Seria tipo... Vocês entenderam, né? Mas olha... Então tem uma placa Na frente do negócio, velho Impressionante O item que ele dá De evolução É por e-mail, tá? Por isso que eu ainda não recebi Eu não tenho nenhum ataque Água Pra ajudar a Lilamon Aqui na frente, tá? Então meio que dane-se Essa aqui é a cena Que eu acabei de falar Com as filhas Que eles vão só falar Que as energias Estavam vindo daqui Depois que a gente ganhou Do Coliseu E... Foi escolhido Procurar o pai do Nico, né? E tudo mais É isso que a gente vai fazer Acendendo esse Que seria o penúltimo Memorial Stella Da área, né? E as coisas A partir de agora Vão ficar muito, muito, muito Difíceis Tanto que depois Desses terceiros confrontos A gente vai ter Uma... Uma mensagem do jogo Falando que Se a gente decidir Progredir Seguir adiante A gente tem que ter ciência De que não vai poder Mais voltar atrás, né? Que é aquilo ali Pra zerar o jogo mesmo Não vai poder Acessar várias áreas, né? Eu sempre entro Nesse cantinho E recomendo Vossas Senhorias Porque ali Tem chance De dar pop-in de item, tá? Tem dois locais aqui Que isso Ao meu ver É proposital Que era ali Que pode dar Happy Fruit, por exemplo Que custa 2.500 Bits, né? E dentro do Vulcano Também tem aquela partezinha Lá na ponta Eu mostro pra vocês também Lilamão Não posso te ajudar, minha filha Ela tá com calor, gente Porque afinal É isso que você ganha Dentro do Vulcão Nossa, ele já mandou um e-mail Será que é o Megalogramão? É ele mesmo Beleza, ok Já pegamos então A Twin Blade A Twin Blade No caso É como eu falei pra vocês É o item de evolução dele, tá? Eu não pretendo vender Mas depois eu coloco lá No depósito Com o Garurumon E o Air Garurumon Enfim Aí A mulher vai Pra porcaria de um vulcão E fica sentindo calor E depois fica reclamando, tá? Tem uma dica pra ela Se ela sair, tá? Se ela sair do vulcão Do vulcão Valcão Agora é o grande vulcão, gente É maravilha Então, lembrando, povo Quando vocês chegarem aqui No vulcano Nessa parte do jogo Eu recomendo muito Muito mesmo Que vossas senhorias salvem, tá? Aqui não tem problema Que o Mega Ramon Não vai vir pra cima de mim Porque eu tô com o Shine Greymon Ele vai ficar fugindo de mim Então É importante que vocês salvem Por quê? Porque o Bloomer Ramon Ele passa o Magma Bomb Com 70% de chance É o drop rate Mais alto do jogo É nessa batalha, tá? Então salvem Aqui é o outro Popin, tá, gente? Vocês veem até aqui Não, já não vai ter dado Dá Happy Fruit também, tá? Mas quando eu falo Que é Popin Pra quem não sabe Popin é quando Algo surge do nada No jogo, tá? Tipo, eu tô vendo O Bloomer Ramon lá embaixo E de repente Eu chego perto E aparece uma árvore Essa árvore não aparecia Antes de eu chegar ali, entendeu? Isso é um Popin São itens do jogo Que surgem do nada É, tanto itens pegáveis Ou não, né? Pode ser uma árvore Como eu falei Que é um item Que você não interage, tá? Vocês entenderam Ok, muito louco, tá? Aqui o Bloomer Ramon Ele... Ele tá só treinando O fogo dele E a gente só tem que vir Falar com o Bakuri Porque ele tá na frente Da entrada do Binary Castle E a gente pode tretar Lembrando que você Não consegue entrar No Binary Castle Antes de... De derrotar O inimigo Do Memorial Que eu não vou falar Pra tentar Não dar spoiler Mas dá pra liberar A passagem com o Bloomer Ramon Antes Por quê? Porque a gente vai acabar Pegando o Magma Bomb Que é um item Muito, mas muito importante Pra gente enfrentar As duas próximas lutas Que são duas lutas De Memorial, tá? Na verdade vai ter Quatro lutas tensas Vai ser essa aqui Com o Bloomer Ramon Vai ser dois do Memorial E o Vitium ainda Eu falo que eu não vou dar spoiler Eu dei spoiler, né? Mas vocês... Calma, calma Vocês vão entender Mais pra frente Vai mudar alguns detalhes Aqui eu não vou usar O especial, tá? Mesmo que eu acabe Tendo que enfrentar O Bloomer Ramon Só com golpe normal Eu prefiro ficar No charge... O problema do Mine E do charge attack É que não são golpes Que geram stun, tá? E todos os golpes Incluindo o especial Do Bloomer Ramon Gera stun na gente Stun é quando a gente Fica tonto, né? O Digimon fica confuso Ou ele fica impossibilitado De fazer qualquer movimento Então eu vou guardar O speed up Pra gente utilizar No memorial E o especial também Assim que eu entrar No memorial A primeira coisa Que eu vou fazer É acertar o inimigo Já com o especial Porque aí eu tomo Porrada dele Acumulando o próximo E ganho Utilizando duas vezes O especial Essa é uma técnica Muito boa Porque o especial Nesse jogo Ele é acumulativo Então eu recomendo Que vocês façam isso Sempre na verdade Se estiverem ainda Jogando comigo Meu amigo Sério As três próximas lutas São tenebrosas Eu sinceramente Não sei Se eu conseguiria vencer Com o Brave Segundo O Vítio na forma final Lá Boladona Nos últimos segundos De jogo Porque É uma batalha Extremamente tensa Mesmo que a gente Vá receber buff É uma batalha Tenebrosíssima De se passar Tá ligado Então eu ainda estou Com deveras medo Do que eu posso esperar Pro final desse jogo Principalmente que O Pokémon Sword Shield Tá quase aí E eu quero ver Se eu termino Essa série antes Se o Brave Segundo Não for suficiente Pra poder ganhar Que eu acho que não é Vai ser lá pra janeiro O final dessa série Porque quando sair O Pokémon Sword Shield Eu serei dele Entendeu Já não vai ter Nossa Três mil e pouco Caramba Ih travou Ah não Travou não Caralho Eu falei que pô é Esse bagulho Deu uma travada Ok Conseguimos vencer Numa boa No problem Everything's fine Vamos lá Me dá o Magma Bomb Isso Conseguimos Coisa linda Pegamos um dos ataques Mais poderosos do jogo 70% Então a chance é bem grande Mais passivo Do que pra não Vamos vir aqui Ele tava com fome Eu ia aumentar o HP dele Ele tava com fome Ok No problem Vamos dar uma Giant Depois um Shirlone Porque eu não preciso Dar três carnes Só duas Eu já encho o estômago dele Ok É isso aí Está lindo Com essas orelhinhas De Wanya Tá maravilhoso Deixa eu vir aqui Rapidão Só pra bizoiar Aqui as skills E vamos tirar Então eu vou tirar O charge attack E deixar o Magma Bomb Aqui pra frente Pela vantagem do tipo E o Warcry Lembrando Ele não é um ataque Que só aumenta Golpes físicos Ele aumenta Seu ataque Sua defesa E sua velocidade Num todo Um ataque De qualquer tipo Vai ser Vai ter increase Vai ser aumentado Aqui a entrada Do Binary Castle Que eu falei Para as senhorias A porta está fechada Tem que passar o memorial E tem a placa Binary Castle Esse é o pior esconderijo De inimigo Da face da terra O vilão vai resolver Se esconder Numa base secreta Que ele coloca O endereço Como é que o cara Do iFood Vai achar Quando vai pedir pizza Ah vem trazendo Meu esconderijo Não dá Tem que ter a localização Tem que ter o CEP Do lugar Deixa eu colocar Mais o MP Flop Aqui também Vou colocar mais alguns Porque o MP Flop Ele carrega pouco Então é item Para você usar Fora de combate Mesmo Mas usei Ok Não deixa Vou guardar aqui Para um momento crítico Mas o Horever Povo bonito Povo cheiroso É ali na frente Que a gente vai Enfrentar Agora O queridão Do memorial Eu não vou falar O Digimon Até o próximo episódio Que vai estar Na próxima thumbnail Também Mas é logo Aqui na frente A gente poderia ter Ido direto aqui Tá Mas né Obviamente Blumeramon Para conseguir o Magma E ser melhor De qualquer forma Se você gostei Quer ajudar muito Mais muito mesmo A sua variação positiva É de imensa Ajuda para o canal Muito obrigado Meu de Kokoro A todo mundo Que vem acompanhando a série Valeu Falou E até o nosso próximo vídeo Comentado Uh Uuuu